Minha indução foi feita com 37 semanas e infelizmente deu falha de indução. Bebê com 52 centímetros e 4,2 centímetros. Então, Natália, não precisa nem contar para nós como foi a indução, mas eu vou falar uma questão de indução. Que é uma coisa que a gente fala, vamos induzir, como eu falei agora, uma decisão. Vamos induzir ou vai direto para a cesárea. E outra coisa dentro da indução é como é feita essa indução. Porque tem métodos e métodos para induzir. A gente vê, por exemplo, o que era preconizado na década de 90. Como que era indução na década de 90? A pessoa internava, pegava um soro, colocava o citocina e colocava lá. E ficava lá meia hora ou, sei lá, três horas que fosse, não dilatava o colo do útero. E falava, ah, não dilatou, foi uma falha de indução. Então, o que a gente tem hoje de protocolos de indução, eles podem levar de duas semanas a um dia de indução. Então, por exemplo, por que duas semanas? Se eu estou olhando um teto de 40 semanas, tem coisas que eu posso começar a fazer com 38 semanas já. A gente pode fazer acupuntura, usar óleo de prímula, tanto vioral quanto vaginal. Então, isso dentro das duas semanas anteriores. Aí, faltando uma semana ainda para o teto da indução, o que dá para fazer? Dá para fazer um toque, massagem no colo do útero, o óleo de prímula. Dá para descolar a bolsa no toque. Dá para até mesmo passar um balão e inflar o balão lá dentro. Puxar de volta e deixar o colo com 3, 4 centímetros de dilatação. Isso uma semana antes do parto. Para daí, depois, na semana do parto, continuar com acupuntura, continuar com óleo de prímula. Se ela já estiver com contrações, dá para entrar com pulsatila, que é homeopático e que pode potencializar as contrações. Aí, vai chegando mais perto do teto. Vai acabar com 40. Três dias antes, dá para internar a mulher no hospital. Aí, colocar a misoprostol, que é a prostaglandina via vaginal, por dois dias, para daí passar para a ocitocina, que é a última etapa. E aí, fazendo toda esta sequência de indução, esse diagnóstico de falha de indução, Natália, para a gente não existe mais. Porque não tem mais falha de indução seguindo esse protocolo. Eu cheguei a ver falha de indução na minha vida há 15 anos atrás. Mas depois, quando os protocolos de indução foram melhorando, a gente começou a fazer tudo isso, eu não vejo mais falha de indução. Porque alguma hora a mulher entra em trabalho de parto. O máximo que vai acontecer é uma cesárea em trabalho de parto, por outro motivo. Não porque não induziu. Ou porque realmente o bebê era muito grande e deu uma desproporção. Ou porque a placenta não estava muito boa e deu insuficiência durante o trabalho de parto. E aí, faz uma cesárea porque o bebê está na iminência de sofrimento fetal. Mas não por falha de indução. Muito bom. No dia que eu descobri Não por falha de indução, não por falha de indução.